E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e a gente vai trabalhar mais uma vez a nossa aula de Geografia. Vocês estão lembrados que na última aula a gente falou sobre paisagens. Hoje a gente vai falar sobre impactos das intervenções humanas nas paisagens naturais. As intervenções humanas podem modificar a paisagem degradando o meio ambiente ou recuperando de impactos causados por fenômenos naturais ou pelo próprio ser humano. O que isso quer dizer? Que essas intervenções podem tanto destruir como construir a paisagem se ela foi degradada pelo ser humano ou por questões naturais, como um terremoto, como um enchente. Então, tudo isso faz parte dessas intervenções. A gente vai ver agora, eu separei para vocês, uma intervenção típica do nosso país. O desmatamento. Por que eu separei esse tipo de intervenção? Porque ele é muito comum em países que têm muitas matas. E o nosso país tem muitas matas. E é um dos principais tipos de intervenção que nós exercemos dentro das paisagens. O que é que o desmatamento provoca como intervenção nessas paisagens? Vamos lá. A gente tem o deslocamento forçado de animais. Quando o habitat dele é totalmente destruído, ele tem que se deslocar para outros locais. A gente tem a retirada da cobertura do solo. E essa retirada dessa cobertura provoca o assoreamento dos rios e também provoca erosão. Porque o solo descoberto, ele vai estar exposto à chuva, vai estar exposto ao vento. E isso vai degradar aquele solo. Outra questão que a gente tem que levar em conta aqui é o impacto do agronegócio. O agronegócio é um dos que mais desmata o meio ambiente. Então, ele é um dos principais causadores desse tipo de intervenção. Qual a importância de preservar as paisagens naturais que ainda restam? Para vocês, qual é a importância? Vejam só. A gente tem aqui algumas delas. Muitas apresentam espécies vegetais e animais em risco de extinção. São fontes de pesquisas científicas. Algumas espécies vegetais podem ser empregadas pela medicina para a cura de doenças. Apresentam interesse para o desenvolvimento do turismo. E nelas existem comunidades humanas que vivem de maneira tradicional, alterando pouco o ambiente e devem ter sua cultura preservada. Qual é o papel do Estado na preservação das paisagens naturais? Qual é o papel do nosso país nisso? Para que as paisagens sejam preservadas, cabe ao Estado elaborar leis de proteção ambiental, bem como estabelecer mecanismos de fiscalização e controle das áreas naturais protegidas. Para esse fim, existem as unidades de conservação. Essas unidades de conservação foram criadas para preservar o meio ambiente. Quais são os tipos de unidades de preservação? A gente tem a unidade de uso sustentável, que é aquela unidade onde o ser humano pode trabalhar dentro dela desde que não provoque nenhum impacto que não possa ser recuperado. A gente tem um exemplo aqui de extração de palmito, extração de açaí, certo? Nas matas que já existem. Eles fazem o manejo sustentável desses produtos. E o outro tipo de área de conservação são unidades de proteção integral. O próprio nome já está dizendo proteção integral. Ela não pode ser alterada. Ela tem que estar intacta do jeito que ela foi formada, certo? Vou trazer para vocês aqui agora um mapa mostrando onde a gente tem essas unidades. A gente tem aqui as unidades de proteção integral, que são as estações ecológicas, monumento natural, parques, refúgio de vida silvestre e reservas biológicas. E unidades de uso sustentável, que são as florestas, reserva de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental, reservas extrativistas e áreas de relevante interesse ecológico. A gente tem aqui esses tipos de unidade de conservação que servem para a gente proteger o que resta do nosso meio ambiente. Bem, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje e eu espero vocês na nossa próxima aula. Valeu!